A gente começou aqui pelo Cais do Fim Social, aqui na recepção tudo tranquilo, muitas vagas aqui, muitos assentos vagos, mas aí vem cá, olha a situação, fila, começou, isso aqui tudo, fila pra chequinho. As pessoas estão aqui há muitas horas esperando, tem gente que espera há dias, olha aí, todo mundo reclamando, vem pra cá, tem fila de cá, olha lá, isso aqui tudo, fila pra chequinho, que aí eu vou pedir pro André vim aqui comigo que tem mais, porque agora os exames estão sendo agendados aqui no teleagendamento, que é essa salinha aqui. Olha o tamanho da fila, histórias de pessoas que esperam há horas, há dias, que tentam e tentam e tentam, não faltam. A gente vai começar aqui a mostrar algumas delas. Desde o dia 1º eu tô tentando agendar e não consigo. Valber está na mesma situação, ele tenta pela quarta vez conseguir o agendamento. Exatamente, quatro viagens eu já tô dando atrás desses exames aqui pra minha esposa, entendeu? E ainda não consegui. Maria da Conceição conseguiu. Apesar de ter ficado mais de três horas na fila, ela acredita que o novo formato ficou melhor. Se continuar, deixar ele vai ser bom, né? A gente vai marcar. A senhora acha que apesar da demora, ficou melhor? Ficou melhor, né? Já sai marcado, né? Só ele vai fazer. O problema são os computadores que não estão ajudando, porque são muito arcaicos. As duas funcionárias que fazem os agendamentos nessa sala minúscula não quiseram gravar entrevista, mas disseram que receberam treinamento. O problema é a lentidão do sistema e a falta de estrutura. Apenas um computador pra atender todo mundo. E olha aí a consequência dessa demora. Cerca de 20 minutos depois de começarmos as entrevistas, a recepção ficou lotada. A fila, que já era grande, dobrou. Aqui no Cais do Bairro Goiá, nem fila tem pra fazer o agendamento. Olha só, chequinho, vale-exame, algumas pessoas sentadas esperando e nada de muita movimentação. Mas sabe o que acontece aqui? Os pacientes já desistiram. Por quê? Os agendamentos são limitados. O único funcionário que faz ali, ó, no período da manhã, trabalha sozinho. E disse que por causa da demora no sistema, são feitos no máximo 15 agendamentos por dia. Aí as pessoas já sabem disso, chegam aqui, desistem. Acabam voltando pra casa. Dona Francisca é uma delas. Vem na segunda, vem na terça, não deu. Aí hoje eu cheguei às 5h30 pra conseguir uma senha pra ser atendida. O funcionário acredita que o sistema vai melhorar. Mas, por enquanto, está difícil. Eu acho que eles vão conseguir arrumar, mas vai demorar um pouquinho. O sistema tá em adaptação, né? Computador até que tem, mas estragado. E quando se trata de saúde pública, o problema nunca é um só. Os pacientes reclamam da falta de médico no Cais do Bairro Goiá. Seu José, de 76 anos, está com o braço durmente e não consegue atendimento. Primeiro eu passei no Cais Cândido de Moraes, não tem médico na emergência. Cheguei aqui, aí dei o nome ali, não tem enfermeiros pra fazer a triagem, então eles não sabem o que ele tem. A única prioridade que ele tem é por ser idoso. Mas assim, tem mais um monte de idosos aqui e todos com problema e ninguém sabe o que as pessoas têm. Não tem uma triagem pra apontar pro médico lá. Esta funcionária que prefere não se identificar, confirma o descaso no Cais. Na segunda-feira não tem médico, só fica uma médica só, né, pra atender os pacientes que vêm pelo SAMU, bombeiro. E os pacientes muito graves que chegam, ela atende. E os pacientes que ficam internados, toda segunda. E agora já tá acontecendo também nas terças-feiras também. E agora já tá acontecendo também nas terças-feiras.